Já de volta com a participação direta do telespectador do programa da comunidade, são 11 horas e 35 minutos. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Com a dona Jussi Cleide. Jussi Cleide? Fala de onde, Jussi Cleide? Aqui do Grande Vitória. Grande Vitória, zona leste da capital. O que te motivou a ligar para o programa agora? Eu queria fazer uma denúncia sobre a Amazônia de Energia. Pode fazer. O que acontece? É que aqui na rua Filadélfia, de noite o fio pega fogo e dá muita queda de energia. A gente liga para o pessoal da Amazônia de Energia, eles vêm, olham o fio e vão embora e não voltam de novo para ajeitar a energia. Aí fica todo mundo no escuro? Todo mundo no escuro. Isso acontece com frequência? Acontece. Isso já está com bem uns 10 anos, porque é desde o começo da Invasão Nova Vitória que o pessoal ligava na rede da Grande Vitória. Não adiantou nada, né? 10 anos depois, continua tudo do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. A fiação está toda emendada, o fio arrebenta, eles vêm, ajeitam, emendam e assim fica todo o tempo. Ana Jússia Cleide, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É até uma pergunta mais pessoal. Não sei se é possível responder, mas quanto a senhora paga de energia por mês? No começo a gente estava pagando o consumo normal. Depois que teve a invasão, aí vem a taxa de R$ 9,62. Tem um medidor aí na sua casa ou só é a taxa? Tem um medidor, mas só vem a taxa. Entendi. A senhora paga a taxa ali de consumo mensal aí da energia elétrica. Qual que é a rua que a senhora mora aí no Grande Vitória? É na Rua Filadélfia. Rua Filadélfia. A nossa produção já anotou aqui, está passando para Amazonas Energia e nunca é demais a gente cobrar. Portanto, vamos cobrar mais uma vez. Aliás, se eu começar a abrir aqui o telefone do programa Agora, para o povo reclamar de falha no fornecimento de energia elétrica, pode esperar que vai congestionar o telefone do Agora. A gente vai ter problema para atender todo mundo. Porque é uma questão muito séria e que passa por investimentos em infraestrutura. Pelo menos nos últimos cinco anos eu ouço falar do Linhão de Tucuruí, da integração do Amazonas e principalmente da capital amazonense ao sistema integrado nacional. Estamos pagando, aliás, por isso, sem ter uma integração efetivamente ali pronta, ligada. E isso é lesivo, porque continuam tendo as falhas do fornecimento. Tem bairro, para você ter ideia, que eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. Tem bairro aqui na capital amazonense que tem pelo menos umas 30 quedas de energia todos os dias. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Queima eletrodoméstico, o consumidor tem prejuízo. O prejuízo é incalculável. O prejuízo, na verdade, é incalculável. Porque o consumidor está pagando a tarifa. Ele quer ter um fornecimento de energia elétrica, salvo situações de emergência, que é quando tem um grande temporal e aí cai uma árvore sobre a rede elétrica e causa um enorme problema, um apagão. Salvo esse tipo de circunstância, não é para faltar energia elétrica. O problema é que o céu está limpo, não está batendo um vento sequer e aí a luz, uh, já foi. Aí depois volta de novo. Aí depois vai de novo. Aí depois volta. Aí depois vai. Aí depois volta, parece rede se embalando. E desse jeito não dá. E o telespectador liga, reclama. E não tem resposta. Estamos tentando resolver. Tem que resolver. E para resolver, a gente fala. São investimentos maciços em infraestrutura de distribuição de energia elétrica. Coisa que Manaus, infelizmente, ainda não tem. Obrigado, dona Jússi Cleide, aí do Grande Vitória, cobrando a Amazonas Energia em nome de todos os outros moradores que passam pelo mesmo problema. E é um problemão, viu? São 11 horas e 39 minutos. Você que está ligado com a gente, continue ligando, participando do programa agora. Sempre a sua participação ao vivo é muito bem recebida pela nossa equipe de produção e é sempre um prazer falar com você aqui no programa. Enquanto você liga e participa, a Marcia Lasmar está chegando rapidamente, trazendo mais uma dica especial. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e deputante. Tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora, 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. Nós vamos continuar falando de comunidade. Moradores do Nova Floresta estão sofrendo com descaso. São problemas enfrentados por eles há muito tempo e que hoje aparecem aqui na tela do Agora, na reportagem completa. É a sua comunidade que a gente mostra aqui. Seu Antônio tem 54 anos. Enquanto não chega o tempo da aposentadoria, ele trabalha vendendo produtos em uma rua próxima daqui. Mas a falta de infraestrutura não tem facilitado. Estava trabalhando normal, mas aí agora com essa situação desses buracos, aí não tem condições, eu parei. Parei. O material, eu tenho todo o meu material, tá tudo encostado aí, entendeu? A minha frisa tá cheia, é frango, é tudo. Mas eu não posso trabalhar porque eu não posso passar aí na entrada da rua. Segundo os moradores, na prefeitura a rua Talismã está totalmente recapiada. Mas o cenário é bem diferente por aqui. Eu moro aqui há praticamente 24 anos. Quando nós chegamos aqui, estava sendo feita a pavimentação, isso em 1991. E desde lá, nunca mais foi feita uma nova pavimentação. Vocês estão vendo aqui a situação da rua, né? Que fica dificultoso até a entrada, a subida dos veículos, passar de crianças para brincar na rua. Não tem como porque é uma rua que está totalmente destruída. Já foi feito vários apelos. Abaixo assinado. Vocês já vieram, acho que é a terceira ou quarta vez que estão aqui conosco. E nada disso, nada foi resolvido. Dona Dulce olha o descaso na rua pelo portão da casa dela. O carro já entrou em manutenção várias vezes por conta do buraco que fica em frente à garagem. Nós queremos melhor aqui para a nossa rua, tá? Porque, olha, como vocês estão vendo aqui na porta da minha casa, para entrar um carro aqui é difícil. As crianças não podem nem brincar aqui na rua também. Porque como vocês estão vendo aí o buraco ali na entrada também, está feia a rua. Outro problema por aqui é a falta de água. O registro e a conta já chegaram. Agora o líquido que é bonada. Por enquanto só tem ar nos canos. A situação da água aqui é precária. Eu já estou morando aqui há dois anos e quando eu vim para cá já era assim também. O pessoal aqui, os primeiros moradores, né, falaram que já não tinha água. Aí colocaram aquele contador ali na frente de casa. Já não dava. Agora aqui não dá mesmo. Aí eu tenho quatro filhos, aí fica difícil com água. Aí o vizinho daqui do lado que me dá água, entendeu? Quando dá na torneira dele, ele dá para mim, eu encho o mês de vazio e vou economizando. Para não deixar faltar por causa das minhas crianças. Mas a conta? A conta vem. Todo mês vem a conta. Isso aí é certo. Vem todo mês. Mas a água que é a água não vem não. A rua Talismã é dividida pela Topázio. Os moradores disseram que as obras de pavimentação e a água chegaram até a metade. Do outro lado, nada. E isso tem causado indignação. São as imagens de mais uma comunidade que cobra melhorias na infraestrutura e não são poucas as melhorias que precisam, né? Quando a gente fala de ruas esburacadas, a gente está falando de uma melhor qualidade de vida, de dignidade para o morador e moradora, para o cidadão da cidade de Manaus, que quer ter o mesmo privilégio, que tem um cidadão que está no Vieira Alves, que tem um cidadão que está na Ponta Negra e que quando sai com o carro dele na garagem, passa num asfalto bonitinho. E é essa conduta que precisa ter a prefeitura em um momento de dar igualdade de direitos à população, porque todos, de igual forma, contribuem. De alguma forma, todo mundo está pagando o seu imposto. Uns pagam um pouco mais, outros pagam um pouco menos, mas não é por isso que em um sistema democrático de direito tenhamos essas diferenças sociais. Então é essa, essa maneira, essa forma que precisa ser revista e tratada, porque não dá para a gente continuar mostrando a periferia de Manaus passando por esse tipo de situação. É a buraqueira, é a falta de água, são problemas de infraestrutura que vão prejudicando a população, que vão prejudicando o trabalhador. Trabalhador que tem 54 anos e que ainda hoje vive os problemas da infraestrutura em um bairro que fica em uma área mais afastada da cidade de Manaus, que é o Nova Floresta. Nós entramos em contato com a Manaus Ambiental, que diz o seguinte, realizou uma vistoria técnica na área de abastecimento lá do Nova Floresta e constatou que o abastecimento de água já foi normalizado. Quanto aos questionamentos feitos à equipe a respeito das contas altas, a concessionária pediu para realizar uma análise na matrícula do cliente solicitado. E outras informações podem... Rapaz, é o seguinte, a Manaus Ambiental, olha só, há uma moradora que vem aqui e diz o seguinte, olha, eu tenho problema de abastecimento de água, falta água na minha casa, eu tenho um medidor, eu tenho um medidor ali. E esse medidor, ele não está contando mais nada, eu estou pagando basicamente uma taxa, mas a água não chega, eu quero que chegue. Então tem que ver, porque o Nova Floresta é abastecido ali pelo Proama. Então tem algum problema nessa linha de abastecimento que está fazendo com que a água se perca antes de chegar até a casa da moradora. Então não adianta a equipe técnica chegar lá, não constatei nenhum problema, tem que investigar mais a fundo, porque está faltando água. Ela está com problema de abastecimento. Então precisa fazer uma investigação mais profunda, se não tem gente, por exemplo, desviando a água pelo caminho, como a gente já mostrou aqui. É Lava Jato que usa água de maneira clandestina. E hoje é importante a gente lembrar, tem uma delegacia especializada nesse tipo de crime. É crime furtar água, furtar energia, é crime. E tem gente que poderia pagar e que não paga, e que está tirando o direito de moradores como essa senhora que apareceu aqui de ter a água potável na casa dela, pagando pelo consumo justamente pela água que chega. Mas a água não chega, ela continua pagando. E é esse o questionamento que ela faz. Nós também entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que disse o seguinte, recentemente atuou nas ruas Diamante, Esmeralda, Turquesa, Ametista, todas no bairro Nova Floresta. As ruas Talismã, Granada, Opala, Platina e Pérola, segundo a Seminf, já estão na programação para receber os serviços de recuperação. Estar na programação não significa que o serviço vem agora. E é isso aqui que os moradores não conseguem entender e que nem eu também entendo. Ou seja, faz uma programação, mas se não tem uma data específica, manda a própria equipe lá. Olha, pessoal, as ruas aqui, que a gente sabe que estão nessa situação, reúne os moradores. Eu acho que uma função social importante para o Distrito de Obras é essa comunicação. Todo bairro tem a sua associação de moradores. Se há uma programação para fazer o recapiamento das ruas, por exemplo, do Nova Floresta, que o gestor do Distrito de Obras chegue com o líder do bairro, converse, porque o líder do bairro, eu garanto, está todos os dias lá no Distrito de Obras fazendo solicitação. Então não tem porquê não haver essa comunicação. Chega com ele e diz, é uma ideia que a gente está dando aqui e que cumpre nesse momento a Seminf, ao fazer isso, a sua função social. Então chega com o líder de bairro e diz, reúne o povo, que a gente vai dizer qual é a programação que a gente tem aqui. Olha, pessoal, não vai dar para fazer essa rua agora e nem essa, mas nós vamos fazer essa e essa. As outras duas que vão faltar, a gente vai fazer em tal dia. Dessa maneira se tem uma boa comunicação com a comunidade. E é isso que, na minha opinião, está faltando. São 11 horas e 45 minutos. Você que está ligado com o Agora, o programa da sua comunidade, obrigado pela sua audiência. Está chegando mais uma dica da Marcia Lasmar, então vale a pena ficar atento. Eita, Amaral, deixa comigo, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax? Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu estava muito infeliz com o meu corpo, me sentindo gordinha, acima do peso. A gente já estava passando pela farmácia e eu vi o Lipomax. Comecei a tomar o comprimido, vi que foi dando resultado. E aí depois eu comecei a tomar o shake para substituir algumas refeições. Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida. Eu consigo colocar um short, sair para a praia, botar um vestidinho. Eu me sinto muito mais feliz e muito mais confiante. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais, adivinha onde? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. 11h49, a vigilância sanitária fechou um bar e restaurante no Parque 10, zona centro-sul da capital. Foram encontrados 250 quilos de produtos alimentícios vencidos e alguns com prazos de validade alterados. Segundo a vigilância sanitária, a empresa é reincidente e por isso a multa aplicada. Pode chegar aos 60 mil reais. Está aqui na tela as imagens da ação que fez a vigilância sanitária neste bar e restaurante que fica ali no Parque 10, zona centro-sul da capital, combatendo uma prática que é bastante complicada, que é de fornecer principalmente alimentação, produtos alimentícios com prazo de validade vencidos. Quando a gente fala prazo de validade vencido, o que a gente está falando aqui é que a comida está estragada, já não serve para o consumo, deveria ter sido descartada. E é isso que a gente cobra no momento em que mostra uma reportagem como essa de uma ação da vigilância sanitária. O que mais se agrava é o fato da empresa ser reincidente. Já teve um problema registrado e aí o problema volta a se repetir com produtos alimentícios que são fornecidos ao consumidor. Brincadeira, né? Vamos em frente com o programa agora. Nós vamos falar agora de destaque de polícia. Me dá as imagens primeiro na tela desse arrombamento ao Conselho Tutelar da Zona Leste de Manaus. O que mais chama a atenção neste caso e que a nossa equipe ficou pensando aqui os motivos que levaram ao arrombamento desse Conselho Tutelar que fica ali na Zona Leste da capital é um fato curioso de que os bandidos entraram no prédio e levaram especificamente alguns documentos que faziam parte de uma série de provas contra crimes relacionados a crianças e adolescentes. Até um computador, um único computador, um notebook que fazia parte desse conjunto de provas foi levado. E o detalhe é que a gente vai... Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a reportagem completa e já já a gente comenta este caso que chamou bastante atenção. Salta aí, diretor. Os documentos e o notebook estavam guardados dentro da sala da secretaria. Ao tomarmos conhecimento do fato da denúncia, nós... Automáticamente foi acionado o sistema de segurança do Conselho, do COS, que ao chegarmos ele já estava no local e em seguida, juntamente com a Nara, que é a coordenadora do nosso Conselho, nós fomos até a delegacia da área, conversamos com o delegado, fizemos o registro de ocorrência. O curioso é que outros dez computadores não foram levados. Os funcionários suspeitam que os arrombadores queriam documentos específicos de crimes praticados contra crianças e adolescentes, entre eles casos de estupros e maus tratos. O que mais nos preocupa nisso é porque levaram apenas um notebook. Nesse notebook continha diversas informações, relatório para ajuizado, defensoria pública, escolas, e focaram nesse computador e levaram também diversos documentos, principalmente documentos relacionados a denúncias. As câmeras de segurança do local filmaram toda a ação, mas os funcionários ainda não tiveram acesso às imagens. É que o sistema é coordenado por uma empresa particular. As imagens devem ser entregues à polícia. O caso foi registrado no 14º distrito, integrado, na Zona Leste. É óbvio, né? Fica claro que não foi uma ação para roubar computador. Não foi uma ação de um grupo criminoso que faz furto e que vende peças de computadores, porque se fosse isso, realmente não teria mais nenhum computador lá. Levaram documentos. Levaram documentos importantes que fazem parte daquele conjunto, aquele dossiê que o Conselho Tutelar junta para enviar à Justiça de casos relacionados a abusos contra crianças e adolescentes. Levaram até o notebook, né? É gente que sabia onde estava especificamente, passou essas informações e agora esse crime precisa ser investigado. Porque essas pessoas precisam dizer, se não foram elas próprias as envolvidas, quem mandou, quem pagou, quem foi que encomendou esse crime, esse furto, esse arrombamento e principalmente a retirada desses documentos de lá. Porque certamente é gente que deve e deve à polícia, deve à Justiça que precisa responder por esses crimes. Vamos em frente com o Agora Diretor Ivan Nascimento, recobre a minha memória, por favor. Ah, sim, é verdade. Essa semana nós mostramos aqui, na segunda-feira, a foto de uma criança de 12 anos que fugiu de casa, a Raquel. A Raquel fugiu de casa com uma mochila, com um violão. Nós pedimos à nossa grande rede de telespectadores aqui que se mobilizasse para tentar encontrar a Raquel. E felizmente, felizmente, ela já foi encontrada. Tem alguém na linha aí da família, diretor, para trazer as informações? Vamos tentar falar depois com os familiares. Mas a informação preliminar que nós temos aqui é que ela foi encontrada, estava no residencial Viver Melhor. E que bom que a família conseguiu encontrá-la, encontrá-la bem, com vida, sã e salva. Ela já está em casa, já está junto com a família. É por isso que a gente agradece a todos os nossos telespectadores. Que no momento em que a gente pede aqui a ajuda, pede essa mobilização, os telespectadores respondem. E prova disso é que a Raquel foi encontrada com a ajuda dos nossos telespectadores. São 11 horas e 54 minutos. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Você liga e participa. Quero lembrar que nós estamos ao vivo para a Tefé, Parintins e Coari. Em Coari nós chegamos com o canal 25. E você também de Coari liga para a gente participar ao vivo do programa da comunidade. Em Tefé nós somos o canal 28. Você que está ligado com a gente em Parintins pelo canal 22. Daqui a pouco tem o Tadeu de Souza na edição local com o Agora Parintins. Aliás, temos informações ainda nesta edição direta de Parintins. Informações preocupantes, diretor Ivan Nascimento. Coloca imagens de Parintins na tela. Em Parintins o problema é o cerol, meu companheiro. O cerol está causando uma série de problemas sérios que ameaçam a vida de motociclistas. Nós vamos trazer ainda nesta edição por meio da equipe do Tadeu de Souza essa preocupação das autoridades com essa brincadeira aparentemente inofensiva, mas que traz um problema e um risco sério à vida de motociclistas que estão ali em Parintins e que de uma hora para outra se vêem pegos com uma linha de cerol no pescoço. Está pensando que é brincadeira? Daqui a pouco o Tadeu de Souza vai mostrar para a gente que não é nada de brincadeira, não. É um problema sério e que precisa ser combatido. São 11h55, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Está chegando o Márcio Alasmar trazendo mais uma dica. É bom ficar atento, hein? Amaral, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que você vai ao supermercado fazer as compras e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Olha só. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca, que são perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem também os wafers, que por si só já são incríveis e dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino, pode procurar. Trigolino é tudo de bom, é de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral é com você. Já já depois do intervalo, novidades no caso do bebê jogado no Rio Negro. O pai da criança confessou que jogou o menino de apenas 4 meses no Rio. Fez essa confissão formal na presença dos advogados e já já depois do intervalo, agora traz essas e outras informações. Com essa imagem, com essas imagens que a gente vai e volta rapidinho. Até já!